Você está preso trabalhando com um colega que é manipulador ou desonesto? Você está preocupado com esta pessoa arruinando sua reputação e perspectivas de carreira? Hoje, o canal EducaBerge vai trazer para você dica sobre como lidar com colegas ou colaboradores, manipuladores ou desonestos. Nós estamos recebendo muitas solicitações perguntando como podemos enfrentar determinados comportamentos no ambiente de trabalho. E realmente, muitas vezes, não adianta nada um trabalho mais primoroso tecnicamente se temos comportamentos nocivos na equipe. Então, antes de darmos continuidade, dá uma paradinha e segue o nosso canal. Ele é super rico, traz temas diversos, tem várias séries bacanas como Viajar é Currículo, Work Cine, os webinários. Com certeza vai ter algo para ajudar na sua carreira. Se você não conhece, dá uma olhadinha. Nós já temos mais de 200 vídeos de conteúdo para você. Bem, colegas de trabalho manipuladores e desonestos podem causar danos duradouros à sua reputação. Vejamos esses dois tipos de comportamentos perigosos mais de perto. Primeiro, é o colega de trabalho desonesto. Quando alguém mente sobre você, isso pode prejudicar os seus relacionamentos, a sua reputação e a sua carreira. O ator Scott Edinger oferece alguns bons conselhos para lidar com colegas de trabalho desonestos em seu artigo da revista Forbes. Quatro passos para lidar com pessoas desonestas. Então, primeiro passo, segundo o artigo dele. Avalie o dano. Antes de lidar com a situação, você precisa entender o impacto. É uma pequena mentira com pouco efeito? É uma grande mentira que exige controle de danos ou mesmo uma ação legal? Considere como os outros podem ver a situação. Você simplesmente pode optar por ignorar o comportamento, porque focar no problema só irá realçá-lo mais ainda. Embora possa ser difícil, a melhor escolha pode ser simplesmente seguir em frente. Passo 2. Enfrente com o cuidado. Se você optar por abordar diretamente a situação, certifique-se de confrontar o comportamento, não a pessoa. Em vez de chamá-los de mentirosos, diga a mentira que eles contaram e o impacto que isso teve em você. É fundamental usar linguagem e tom de voz neutros. Não seja puxado para uma discussão emocional. Não se rebaixe ao nível deles. É importante manter sua integridade. Considere ter testemunhas de sua conversa para que não seja a sua palavra contra deles. Passo 3. Haja e siga em frente. Sua ação final pode ser aceitar um pedido de desculpas e seguir em frente, ou pode ser relatar a mentira a um gerente ou uma autoridade superior. Em casos extremos, pode ser fazer uma reclamação formal ou contratar um advogado. Claro, outra opção a considerar é mudar para uma nova posição. Segundo comportamento. O colega de trabalho manipulador. Ken Sutherland, CEO da Cash Placement Recruiters, define o comportamento manipulador em seu artigo. Como lidar com colegas de trabalho manipuladores. De acordo com Ken, a manipulação é tentar mudar o comportamento dos outros por meio de táticas dissimuladas, enganosas ou, às vezes, abusivas. É diferente da persuasão pelo fato de ser explorador, abusivo e malicioso. A estratégia da pessoa manipuladora é conseguir o que quer jogando com suas emoções. Eles podem parecer encantadores, prestativos e amigáveis, mas seus motivos são tudo menos isso. Ao lidar com um colega de trabalho manipulador, aqui estão três passos que você pode seguir. Passo 1. Enfrente o comportamento. Novamente, evite atacar a pessoa. Descreva o comportamento e peça que parem. Passo 2. Diga não quando apropriado. Responda com base no mérito do pedido. Desligue a linguagem manipuladora como Eu faria isso, mas estou tão ocupado. Ou, se você não puder ficar e me ajudar com isso, provavelmente perderei meu emprego. Passo 3. Afaste-se. Às vezes, mudar sua agenda como almoçar em um horário diferente ou aproveitar um horário flexível, pode ajudá-la a ficar longe de seu colega manipulador. Em suma, seja qual for o comportamento, permaneça profissional ao lidar com os colegas de trabalho difíceis. Não os ataque, nem os critique em público. Não aborde o comportamento deles em um e-mail que possa ser encaminhado para um gerente ou para outras pessoas. Aliás, é muito importante que você não escreva nada. Se precisar, fale pessoalmente. Porque se a pessoa tem esse comportamento dúbio, pode reverter isso contra você. E antes de tudo, você precisa se resguardar e garantir que nada vale você. Siga em paz e com sucesso. Nada como a consciência limpa, não é mesmo? Até a próxima!